Na realidade, o que você faz? Você tem um sistema de balança de freio ali na pedaleira e que você tem uma balança. Na hora que você freia, você tem o burrinho de freio, você vai empurrar o óleo para trás ou para frente e ali você trabalha a balança para você ter um momento ali na balança, um momento maior atrás ou um momento maior na frente. Fisicamente falando, é super simples, é simples, mas aquilo é o detalhe, é o diferencial de um carro que você busca performance para um carro que você anda na rua. Na rua, provavelmente, você não vai precisar desse ajuste, mas para você, quando você vai numa pista e você vai junto com outro tipo de modelos de carro, faz uma diferença. Isso aí é tudo que a gente viu na pista, viu como é que o pessoal trabalha na pista de corrida, como é que eles tratam o carro para ter uma excelente performance e resposta de curva, principalmente. Então, quando você joga uma balança de freio, que nós desenvolvemos também as pedaleiras com balança, são nossas. Quando você trabalha a balança de freio, ajustando ela para você jogar mais frenagem na dianteira ou mais na traseira, você vira muito mais tempo. Esse carro sendo tração traseira, principalmente, então você joga a frente, joga a traseira, você faz uma, digamos, entre aspas, uma brincadeira aí nessas ajustagens, que não te permite um carro convencional. O carro convencional não te deixa fazer isso. Você, ele é todo, pelo contrário, é excelente, né? Você pega carros aí, tem performance fantástica, mas ele não te dá esse recurso. Isso foi uma das coisas que fez o diferencial na pista. Nosso carro andou com o Ricardo e andou com outros pilotos profissionais. Maurício Sandro Sala, que andou no Japão, o cara pegou o carro e falou, meu, esse aqui é o brinquedo que eu quero. Porque você pilota, não é o carro que te dirige, é você que leva o carro.